que já vem tacando granadas, vem pra cima pra pegar eliminações e tem o jogador ainda no chão. Vamos acompanhando como que vai decidir a entrada da equipe da Alphacete. Muitos utilitários... Inclusive, falar em movimentação lisa, amanhã tem rex da massa, hein? Prepara o bolso. Amanhã tem. Jogando do jeito que eles gostam, contra as adversidades. Meu bolso! Mais uma granadinha, a gente vem com a imagem da deixa alfa, Black. Mandando bala pra cima de Becker. Tá fulgando da maneira mais confortável possível, dentro de construção, também se defendendo... Pode ser que seja a minha internet. Eu tive que usar a outra internet, a minha principal tá zoada, velho. Não sei o que tá acontecendo. Morreu a DW? Não tá fulgando, não. Exatamente em cima de lá, né? Quem é esse Pedrinho da Sete? Ele jogava na Sousa. Aí ele tinha parado de jogar um tempo. Show! Aí ele parou de jogar. Aí voltou do nada na Sete. Pior, né? Foi um bagulho bem aleatório. Mas já tava um boato na época. Na época já tinha um boato, que ele ia pra Sete. Sim, sim. Ele ia parar de jogar. Ele ia fingir que ia parar de jogar pra ir pra Sete. Mas depois eu acho que aconteceu mesmo, dele ter que parar. Ele ia ajudar o pai dele, eu acho. Alguma coisa assim. Sim. Aí depois ele voltou. Cara, foi uma coragem da Sete. Foi confiar muito no potencial dele, tá ligado? Você vai chamar um moleque que tá... Apesar que é pra quinto player, mas mesmo assim, pô. Ele tava sem hit no jogo. E ninguém da Big Tron Magic dando um suporte pro Kurama. É, eles estão espritados na parte alta ali, a longa distância. E o Kurama foi só... Porque a Sete aqui é a melhor canal oficial. É... Porque tem o Rode. E ajuda. Enseio. 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 E olha só, Squash também conseguindo segurar de 12. E já tem jogador da Zebra Massimo. Toma, 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 toma. Matou. Papo que eu percê. Na real, eu não sei, mano. Por que que a galera prefere a Sete aqui do que... Oh, céu. Eu, sinceramente, sincero, como torcedor assim pra assistir camp, vai, eu odeio, tipo, gente falando, assim, tipo, eu e o Sete falando. É muito chato. Eu quero ficar... Praia médica. Não, tô brincando. A resenha é boa. E continua, né? Renal, as Smokes, tem Sousa ali por cima ainda, mas... É, bom pro comercial, faz intervalo. Nunes! Manda muito! Não, até as reações, Flamengo. Tome para o lobby, né? Ele tá ruim, a gente tem que ter uma aula, hein? E agora, quem tá numa posição... Tá falando deitada, Juninho? Oi? Tá falando deitada? Não, o senhor lá tá de baixo aqui. Ah, bom. É que o fone deu uma abafada. É. Ela feitou. O que que é a ver, cara? O que que tem a ver, cara? O que tem a ver, cara? O peido abafou. Onde é que o peido abafou? A voz, onde? Que peido é esse que tu anda, peidando? Abafou o ar. Abafou... Não, é que o peido abafou o ar e a voz saiu assim. Júlia peido rira. Júlia peidante. Júlia peida branca. Júlia peidante. A verdade é essa uma colocação segura demais, fake! Oi, oi, Júlia peidando por aqui? Bom, tem mais um mei ali, né? Então a gente não vai desistir. Não, 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 não. Lenin agora não vai conseguir sair ali. Se chegar pra levantar, vai complicar. Lenin tá muito machucado. O roto boy foi pelo mesmo caminho. Bic! Bic! Tchau, Magic! Volta pro Lóbera. Aitava colocação. Deixão! É pé na areia! Caiu, pinha! Aí, cudeu no meio. O que eu acho legal é quando a gente cria alguma coisa, tipo, a gente fala alguma coisa aqui e depois eu vejo uma galera falando, fazendo. Às vezes tem até os pro-player fazendo. Igual o no meio. Começou aqui. Tem gente que não conhece, tá ligado? Às vezes a gente nem sabia que assistia live, velho. O cara manda o no meio, enfim. Eu fico, olha, já assiste o bagulho, velho. Não, velho! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Não, velho! Vejo o Lopes avançando. Meu time coisa o teu. E a Inco tá centralizada no meio do mapa dentro do Campaldi. E ali a Inco vai ficar. Inco tem essa questão com a safe. J5. A Inco bem no meio, né? É. Tem um compasso ali, né? Ah, quero ver a treta lá de DWA7 vai ser top. Não, mas tem volante da ZF1 já, velho. A A7 já se espalhou. A A7 não quis trabalhar. Eles tavam na mesma casa. A A7, inclusive, vai marcar a saída da DWA agora. Lembra dessas casinhas aí da praia, Ruth? Não. Não lembra? Do que? A gente jogando casual? Não. Dessa casinha que a A7 tá olhando pra frente ali, ó. Ah, eu lembro. Puta que pariu. World League. World League, né? Nossa, tem uma raiva esse lugar aí. Caramba, foi a vez que eu mais chorei com o PUBG. E... O Pedro e a Júlia mandou um real. Eu tava muito perpreso. O Lili cantou. É o jogo que a equipe da A7 vai fazer, mas alguém tenho certeza que vai ficar um pouco pra trás pra tentar dar o suporte e impedir que a DefOffice venha e acaba... Que droga, né? Essas horas a Júlia vai ficar com fama de peidorreira. Ela nunca peidou, né? Por causa de você, cara. Já peidou, né? Já peidou, né? Que foi mal, Júlia. Vamos ver, vem. Ah, mas eu tô gravado, esse maluco que tem. Chato. Eu estou estudando bastante o jogo, mas tem coisas que... Esse maluco. Eu tô chamando de CN de maluco. Esse moleque aí. Esse moleque... A KG precisa limpar aí, velho. Tundro. Finalizou o Deflex. Ah, mano. Tchau. Hum, que golida. Tem, Magrela? Tem? Tem, coisa linda aí, ó. Continua aí, Black. Toma no pé. Ai. Ah, mas daí... Boa, caralho. Cadê o Refrag, meu povo? A melhor foi o Magrela que eu fiz isso sozinho, mano. Diego caiu. Gustazix. Meu Deus. Vai, bom. É, bom demais, segurei. Bem forte, Gustazix. Tentativa, Diego. Tá no chão de novo. Veio bala. Gustazix rebola o cuscuz para ficar vivo. Matéria, né? Manoel, já vi caixa de 12, mas igual Augusta, velho. Resposta deles. Não viu eu. É, agora foi outro. É. Ah, olha o caco, mano. Faz ceninho, faz a prescela. Ah. É, puxa aí, gente. Puxa aí. Ah, dá pra mim. Chegou a morte agora atrás de vocês. Chegou outro lobo aí agora. Não, o caco tá... Não, o caco tá... Não, o caco tá... Tem ninguém aí. Tem ninguém. É chato. Tem ninguém não, cara. Para com isso. Que era chato. Morreu pra mim. Fudinho, né? O melhor. E mais. Qual a melhor marca de sabão em pó? Qual? Como? Squash, Squash. Ó, a Luz tá bem na 5. A gente chamava aquele fresco ao balc, aquela coisa de... Ah, Squash. Chamava de Squash. Sim, é o nome. Era jogado na praia. É a Omo, não é? É a sua ideia qual é a veracidade desse nome, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, é biscoito. Acho que o Omo é melhor. Mas lá no Sul também é bolacha. Não, vocês estão errados. Bolacha rechada, biscoito salgado. Vocês estão errados. Discussão pra outra hora, Radão. Porque aqui a gente tem top 5 definido. E detalhe, a Safe 6 nem começou a fechar. E só tem 5 times vivos. Meio atípico pra Erangel. A gente não costuma muito ver isso. Normalmente, em Erangel, a gente tava chegando com o endgame. Ai, 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 ai. Mas, pra onde fechou a Safe? E como se favoreceu? Como se desenhou o jogo? Inevitavelmente, as equipes entraram em confronto. E aí, muitas... Pô, falta 28 likes pra 8x7, Júlia. 28! Contagem, contagem regressiva. 22! E Loops, aparentemente, não teve muitas... Fica a ganhar na mão, hein, cara? Calma aí que eu... Eu fico pensando agora na reação do Rafinha. Não, não, não caiu. Meu Deus, esse matou, velho. Esse notou. E o cara com a granada na mão, rodando ali o Esquipim. Vou ver o Mitch. O Norel de Sous ainda é numa situação bem delicada em contra a DW. Quem pode aproveitar muito bem isso é... Para, rapaziada. Foi de loops, né? Foi dos dois, viu? Mas o Mitch lá pela longa tá com uma DBS com pecado no olhar. Cincy. Com calma. Toma, 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 toma. Muito machucado, cincy. Cinco fio do Mitch, velho. Top 4, já. É, custou meio caro pra o Norel de Sous. Tem alguém de... Tem alguém de... De... Como é que faz? De impostor, né? Como é que tem mil pessoas na live e não tem mil likes? É, velho. Alguém é o impostor nessa brincadeira aí, velho. Tome loops a set agora, hein? Noia, a set tem que... Noia. Carrilho na tela. Alfa set com nenhuma eliminação até agora. Carrilho caiu. Granada muito boa do Tiff. Finalizado, velho. Finalizado. Bora, 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 bora. Revo caiu. Boa, caralho. Loops essa aqui. Dispensando a... Cachada do Alup. Não garantindo muitos abates. O que me diz, Fia, que talvez... Alup tenha tido um... Vai, 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 vai. Meu Deus. É, Alup se posicionando muito bem. Pegando os abates ali na hora certa. E tá indo. Agora é a hora. Se chegou no final... Finalizado. Sem muitas eliminações. Pelo menos chegou completa. Pelo menos chegou com recurso. E essa é a hora de ir pra cima. O que vale aqui é os pontos de posição também, além das eliminações. E nisso, a Loops tem se saído muito bem. Ué, quanto a Brizó que eu pra cima do Revo? Contou. Contou. Ah, tá. Só tem bug. Não, tinha alguém de... De laranja. Pega dois, entra no laranjinho e passa pra procurar o que tá perto. E alguém crava no mafioso. Ó. Ele escutou, senhor. Ele escutou. Voou, aqui é isso. Não joga pra caralho. Ah, que peda boa. Vai, tem um. Tem um. Ah, cara. Tá uma que pedia, velho. Nossa, o Mythic bateu ainda. Ah, explode o carro. Não. Que isso? Deu o cupo o Mythic. Não. Eu preciso que o Mythic mate bem hoje, velho. O Lups já tem cinco eliminações e top três definido. Mas do nada, né, gente? A coisa vai se desligar. Vai ficar 4x4. Ah, não. A Inco tem um menos ali. Vai ficar 4x3 contra a Inco na casa. Caralho, será que a Lups ganha três quedas seguidas, velho? Eu ia falar isso, mas eu não tinha um domorão. É, não. Rapaz. Smokes. A Inco já tá junto, né? A Inco não é muito forra da Lups, porque a 7 ainda tá viva, velho. Morreu. Aê, Cardozinho, caralho. Zero kills. Agora a Lups ganha mais pontos ainda. Três é quantos pontos? Cinco pontos. Cinco. É, vai. Eu tô pontuando bem essa queda aí, senhor. Tem mais duas safes ainda. Tem essa e a última. Quer dizer, tem mais uma e depois tem uma outra. Tripladinha. A tripladinha. Então, será que teremos uma tripladinha ainda? Oito HE do Rafa. Oito HE do outro ali, que eu não vi o nome. Que isso, velho. Mais sete HE do Scratch. Eles têm quase 20 HE, louco. Mais de 20. Ó, o Scratch mais sete mesmo. Então, é 16 na mão dos dois ali, ó. É, agora já gastou, né? Mas... É que o Nenelete morreu, cara. Todo mundo tá gostando. Mano! É mais de 20 HE nos três, velho. O foda é que a Luz pegou as 2 HE. É, só pra dar sete, né? Toma. Vai, 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 vai. Ó, o Beckerzinho voltou, caralho. Mítico caiu. Maravilhosamente boa pra eles. É, essa play do Mítico aí já era meio que... É aquela play à la Mítico. Oito e oitenta, velho. É muito oito e oitenta, tá ligado? Tipo... O que o Mítico fez? Porque ele tava indo muito no oitenta. É, eu acho que ele confiou muito. Ele confiou muito nessa play dele, cara. É que ela é... Muita granada, mas não. Porque nisso você pode ser encontrado, corte de rotação. E aí, a Luz iria perder a vantagem. Vantagem numérica. Claro, tudo igual aqui. Ainda tem três jogadores de um lado, três jogadores de outro. É um erro que pode custar caro pra Luz? Sim. Mas, por enquanto, ainda tem possibilidade de vencer. E é aquela velha história. A Luz não vive nem só de Mítico. Pior que se você acerte, vive a querer rilar, né, velho? Já tinha batido lá e rilado. Né? Sim. É que o Mítico tá um absurdo. Carlosinho, a Chala jogando muito também. Só que detalhe, o Mítico é aquele cara que... O Futex Quest? Não. Ah, pode dar ruim. Tá sempre o Mítico Quest? Mas quando dá bom, tem muito mérito dele. Então, tem que fazer... Já que tem mais uma semana de... De League Stage pra Luz. Tentar ou ganhar mais vantagem ou perder a vantagem boa. A Inco tá safe aí? Tá. Pô, mas aí é bom pra Luz esse pixel da Inco, velho. Dá pra chover HE nesse pixel deles aí. E a safe vai bater primeiro na Inco. Mas eu não sei se é Inco, tem muita granada, não. A Luz tem agora, velho. Estão guardando pra última safe. O Rafa vem numa crescente absurda. Split passado foi destaque total da Zebra Master. Então, duelo de gigantes aqui. Duelo de jogadores muito bons. Ambos com seis kills ou impressão minha? E aí, carro bicho? Olha o carro bicho da Inco. Meu Deus! Ixi, deu muito bom. Ai, ai, ai. Nossa, o Tiff saiu na hora, velho. Meu Deus! Toma! Aqui deu o Luz de novo, velho. Eu fui de Luz no Prediction, hein? Foi. Ih, Pardinho, é isso mesmo? Caralho, velho. Dezenove pontos, hein, senhor? Foi bem, foi bem. Podia ter mudado pra Inco, né? Faz o L, imediatamente. Faz o L, grisado. Abrimos 100 pontos, eu acho, das sete já. Que isso, velho. Faz o L três vezes, velho. Essa Luz aqui, ela não tá normal, não. Tá pura, não, hein? 98, eu acho. Essa é a palavra. Tá indo.